E aí, rapaziada, B-Boy Fernandinho, Footwork Squad Nós estamos aqui na Europa fazendo uma trip, tá ligado? Por alguns países, por alguns eventos E a gente queria dar uma ideia pra vocês aí do Brasil E a gente pede que vocês compartilhem pra geral, mano O negócio é o seguinte A gente acaba de vir de uma adiã muito famosa aí Que eu não preciso citar o nome, que todos vocês conhecem Que é uma adiã que o mundo inteiro fala E vou te falar, mano, a parada é a maior ilusão, tá ligado? O lance é totalmente maquiado, mano Os caras pegam trechinhos, trechinhos de dança de cada um Montam um vídeo, jogam na internet O mundo inteiro acha que a parada é real hip hop E que as cyphers estralam e que a parada acontece ali Mas não é, mano Só cola a maioria estrela Os caras não dançam, o bagulho é uma hora só de música Várias músicas estranhas Poperô, tá ligado? Que rola E assim, ó Mano, o Brasil, cara A gente trabalha, a gente luta, saca? A gente cola nos eventos e às vezes a gente reclama Só que o Brasil é muito mais hip hop que a Europa, mano O Brasil, a rapaziada é muito mais de verdade A rapaziada bate o osso, cai pra roda, dança, batalha Aqui na Europa eu não vi nenhuma batalha em cypher ainda Somente as batalhas que a gente sentou o dedo na cara dos caras Ninguém batalha, mano Só tem estrela batendo palma com a estrela O resto, mano Mentira Farsa Sou muito mais Brasil O Brasil não precisa se maquiar, saca? Primeiramente, falar Que eu acho que é o sonho de todo mundo De repente viajar Talvez era a nossa parada também Vim aqui conhecer A gente via os vídeos dos caras Pô, às vezes sonhava em poder compartilhar Uma cypher Poder batalhar na cypher junto com os caras Mas é pura mentiraiada Os caras ligam a câmera cinco minutos Os caras se juntam Fazem o que tem que fazer Acham que estão dançando, né? Porque a gente viu muito cara ruim Fora de música E sabe por quê? Porque os caras, ó Camerazinha da hora Imagenzinha boa Hollywood Produção, cara Tudo produção A gente é muito mais Por vocês que estão aí no Brasil, ó Correria, mano Nós, ó Suor Muito mais que esses caras aí É isso aí Eu queria deixar um salve também Para os organizadores de evento Abrir o olho Porque é o seguinte, ó Às vezes Todo mundo diz Ah, mas o cara da Green Ah, ele sempre quis conhecer o Brasil Pô, quer conhecer o Brasil? Paga a passagem e vai, mano Não tem essa de ficar pagando a passagem para os caras Os caras vêm aí Volta Sem nem prestar atenção Nos racha Tira uma onda Não dança Não dança na roda Não dança na roda Dois ou três caras só O resto, ó Fica lá Só pagando de loucão E assim, ó, mano Os brasileiros, cara Vão valorizar os brasileiros B-boy brasileiro Vão valorizar os eventos brasileiros Como eu falei é o seguinte, ó Na nossa quebrada aí Só no nosso estado Tem dois eventos Que é o Soul Kings E é o Battle of the Cypher E ninguém dá muita bola para os eventos Ou gostaria de, talvez, dar bem mais bola para eventos na gringa Ninguém quer ver vídeo dos eventos aí E o nosso evento é muito mais hip-hop Muito mais hip-hop Que os eventos aqui, tá ligado Bagulho assim, ó Produção zona mesmo, tá ligado E aqui, ó É só parada de show É um show, né A gente vê bagulho Mulher entrando de biquíni Coisa arada E a nossa parada é muito mais hip-hop, tá ligado Não falo só dos nossos Não falo só como o Footwork Squad Falo com o Brasil Já estive em eventos de boa parte do Brasil Já conheci b-boys e crios de boa parte do Brasil Muito melhor E é isso aí, cara Vamos valorizar nós mesmos, cara Vamos valorizar o Brasil, mano Porque o Brasil é a cena, cara Eu vi o hip-hop no Brasil Não vi aqui na Europa quem ia ver no Brasil É isso aí, mano A gente tá mandando essa ideia na humildade Repetindo Peço que vocês compartilhem aí Porque, mano Brasil é nossa cara Satisfação de ser brasileiro Satisfação de colar nos eventos aí, ó De ter amizade Com fraternização, com várias crios Vários caras de verdade São muito mais vocês Porque aqui Hollywood Aqui a galera tá de máscara pra parada, mano Fantasiado Fantasiado, tá ligado É nós, Footwork Squad Lá do sul do Brasil Tamo junto Tchau 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 Obrigado.